Marte, como todo mundo sabe, não se parece em nada com a Terra. E além do mais, ela possui a maior montanha e o maior vulcão do Sistema Solar, o Monte Olimpo. E se você ficou curioso para saber mais sobre esse monstruoso, assista esse vídeo até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vocês vão conhecer o Monte Olimpo, a maior montanha do nosso Sistema Solar. Se vocês gostam desse conteúdo, já cliquem no gostei, que isso me ajuda muito, muito mesmo. E se não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho. Então vamos lá. Encontrada na região de Tarsis Montes, perto do Equador Marciano, o Monte Olimpo é um só dentro de uma dúzia de grandes vulcões. Muitos dos quais são 10 ou 100 vezes mais altos que seus equivalentes terrestres. A mais alta delas se eleva a 25 quilômetros acima das planícies circundantes. E se estende por 624 quilômetros, aproximadamente o tamanho do estado do Arizona. Em comparação ao Mar na Lua, do Havaí, o vulcão mais alto da Terra fica a 10 quilômetros acima do fundo do mar. Mas seu pico fica apenas 4,2 quilômetros acima do nível do mar. O volume contido pelo Monte Olimpo é cerca de 100 vezes o de Mar na Lua. E a cadeia de ilhas havaianas que abrigam o vulcão terrestre pode caber dentro de sua contraparte marciana. O Monte Olimpo se eleva 3 vezes mais alto que a montanha mais alta da Terra, o Monte Everest, cujo pico fica a 8,8 quilômetros acima do nível do mar. O monte é um vulcão em escudo. Em vez de vomitar violentamente material fundido, os vulcões em escudo são criados pela lava que flui lentamente pelos lados. Como resultado, a montanha tem uma aparência baixa e achatada, com uma inclinação média de apenas 5%. Ela possui 6 crateras desmoronadas, conhecidas como caldeiras, se acumulam umas sobre as outras para criar uma depressão no cúmico 85 quilômetros de largura. À medida que as câmaras de magma sobem, as caldeiras esvaziavam de lava. Provavelmente durante uma erupção, as câmaras desabaram, não sendo mais capazes de suportar o peso do solo acima. Um penhasco ou escarpa circunda a borda externa do vulcão, chegando a 10 quilômetros acima da área circundante. Só o penhasco tem altura de mal na lua. Uma ampla depressão circunda a base do vulcão, enquanto seu imenso peso pressiona a crosta. O Monte Olimpo ainda é um vulcão relativamente jovem, embora tenha levado bilhões de anos para se formar. Algumas regiões da montanha podem ter apenas alguns milhões de anos, relativamente jovens, na vida útil do sistema solar. Como tal, o Monte Olimpo ainda pode ser um vulcão ativo com potencial para entrar em erupção. O vulcão mais alto do sistema solar também pode abrigar geleiras rochosas. Depósito de neve e gelo acima da base do escudo pode resultar em tais geleiras. O gelo da água isolado pelo pó da superfície pode existir próximo ao topo do vulcão. O topo dessas geleiras pode abrigar cristais e ser coberto por rochas e pedregulhos e pode ter até 4 milhões de anos. Agora vocês se perguntam por que um vulcão tão grande se formaria em Marte, mas não na Terra. Os cientistas pensam que a menor gravidade superficial do planeta vermelho, combinada com maiores taxas de erupção, permitiu que a lava em Marte se acumulasse mais. A presença e ausência de placas tectônicas também podem desempenhar um papel importante nos diferentes tipos de vulcões. Os pontos quentes de lava sob a crosta permanecem no mesmo local nos dois planetas. Na Terra, no entanto, o movimento da crosta impede o acúmulo constante de lava. As ilhas havaianas, por exemplo, se formaram com um prato flutuante sobre um ponto quente. Cada erupção cria uma pequena ilha em um local diferente, mas Marte tem um movimento muito limitado de placas. Tanto o ponto quente quanto a crosta permanecem imóveis. Quando a lava flui para a superfície, continua-se a acumular em um único local. Em vez de uma cadeia de ilhas vulcânicas, formam-se grandes vulcões como o Monte Olimpo. De fato, outros três grandes vulcões próximos ao monte são igualmente gigantescos. Se apenas um dos quatro vulcões da região existisse, seria a característica mais alta do sistema solar. Além da falta de movimentos das placas, o crescimento do monte foi auxiliado por sua vida útil prolongada. Embora não tenhamos nenhum explorador explorando as montanhas no momento, os cientistas planetários conseguem explorar os vulcões com rochas da Terra. Ao estudar seis meteoritos, naquilitas de Marte, previamente estabelecidos como vulcânicos, os cientistas confirmaram a extensa vinda útil dos vulcões marcianos. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!